É só a cabecinha, é isso, é verdade? IPVA também era temporário, não era IPVA? É, entrou, meu irmão, já era, vai até o fim, não é isso ou não? Ninguém, rapaz, acabou a posição. Acabou, meu irmão, acabou o negócio de discussão política. Eu acho assim, o mais fantástico que você vê antigamente, você sempre teve alguém que era contra a política aqui, se fosse alguma parte menor, ele tinha alguém sempre brigando, batendo. Hoje é todo mundo calado, sabe? Você não vê mais ninguém contestando mais porra nenhuma. Vai ser preso, vai caçar o mandato do cara, e é isso que você quer pra mim, você quer me fuder, né? Não, a gente precisa de gente que tenha coragem lá, meu irmão. Eu acho que você ia ser um bom deputado, aí. Eu acho que você vai sair pro deputado. Rapaz, vereador de interior no máximo, não é isso? Você tentou vereador, não tentou? Não, eu tentei deputado pra ajudar Bolsonaro. Na época, eu fiz campanha online, gastei tipo 9 mil reais pra ter 3.600 votos pra ajudar Bolsonaro. Pô, você não pode falar que você gastou com Bolsonaro, não. Eles vão te ferrar, mano. Rapaz, eu respondo até hoje processo criminal, administrativo. Eu deixo de ganhar quase 6 mil reais por mês por causa do meu apoio à campanha de Bolsonaro. Existem dezenas de canais no YouTube de cortes, não tem? Sim. De cortes, Renato? Milhares. Não, milhares não, mas tem uns 20 caras. Tem moleque aí ganhando 10 mil reais comigo. Os caras monetizam no Kuai, monetizam no TikTok, monetizam no YouTube. Eu não vou atrapalhar, eu vou denunciar ninguém. Eu quero que o cara ganhe dinheiro, rapaz. Agora, na época da campanha em 2018, da mesma maneira, tinha gente que pegava meu conteúdo e metia-lhe bronca. Os caras fizeram um corte. Inclusive, as perícias lá já disseram que é manipulado, que tem sessão de negócio, que tem corte, escambau. Os caras fizeram cortes comigo, não é isso? Aumentando ainda o que já tinha na matéria da campanha. Aí, pô, né? Porque, porra, eu já dizia coisas que o cara ainda chegou e aumentou, não é isso? Hein? O quê? Ainda tirou partes pra ficar mais miserável ainda, né? Com corte, aí é brincadeira, né? Hein? Aí você tomou processo isso aí. Pô, eu tomei vários, velho. Tomei vários. Administrativo, criminal, juizado. Até hoje, bicho, eu respondo. E aí, os caras não tentaram tirar da polícia por conta disso, né, não? Não. Ah, pô, eu tô há 17 anos lá, velho. Tô há 17 anos lá, já respondi um montão de coisa. Ah, pô, na polícia é normal o cara responder parte. É muito difícil o cara não responder, né? Ainda mais uns tempos por hoje, né? Você prende um cara ali, dependendo do jeito que você prendeu, você já tá respondendo. É isso, geralmente o cara que não responde nada e que sobe, normalmente, né? O pessoal chama do limite da incompetência, não tem isso, não é teoria de RH. O cara que, como é que chama, que é isso, que puxa, bajula o chefe, não sei o quê. Depende se é tempo de paz ou de guerra, né? Quando é tempo de paz, os generais são os bajuladores, né? Quando é tempo de guerra é que é aí que você começa a selecionar gente que tá entregando, né? Cara, mas eu não sei o caso. Você acha que esses generais que estavam em volta de Bolsonaro já mataram alguém? Você acha que gente como Vilas Boas, como esses caras já mataram alguém, já tive... Rapaz, você acha que a Helena já tomou um soco forte na cara, hein? Ah, os caras já foram pra guerra, né? A Helena não foi pra guerra ou qual foi a guerra que a Helena não foi? Ah, esses caras foram pro Haiti, foi pra outros lugares. Não, quem foi pra Haiti foi no comando lá dentro do ar-condicionado, não é isso ou não? Esse cara foi pra guerra? Você acha que esse cara atirou? Não, não foi. Quando ele foi pra Haiti o cara já era oficial superior. Pelo amor de Deus, né? Hein? É, foi, mas ficava nessa linha, né? Só manda os soldados, só. Os caras nunca caíram na trincheira na vida. Isso daí é óbvio. Por isso que eu achava que a galera mais instruída ia aceitar as seis lições, ia aceitar a mensagem que eu tinha a mandar. E eu não esperava que era o praça que ia aceitar o negócio, né? A gente nunca sabe, né? Quem são os remanescentes, né? Três oitão, a gente falou, você falou isso aí e eu te contei a pedra, mano. O cara que tá lá em cima, que tá no ar-condicionado, que já tem grana, já tem segurança, já tem conforto. Ele tá cagando pra você, é? Você não tá mudando a vida desse cara em nada. Não tô oferecendo nada a ele. Ah, não, você tá atrapalhando ele de alguma forma, sabe por quê? Porque é o seguinte, não, ele não tem ideia, se você vai tirar, se o outro ganhar dinheiro aqui embaixo, o de cima perde dinheiro? Não, não perde porra nenhuma. O de cima não perde dinheiro com o cara ganhando dinheiro aqui embaixo, não. O cara que é inteligente mesmo, ele quer que quanto mais dinheiro circule aqui, melhor é pra ele. Entendeu? A grande maioria desses tem empresa, tem investimento e eles querem que todo prospera. Isso aí já é um homem tirado do caramba também, quando ele quer plantar essa sementinha de um contra o outro. Até é dividir pra conquistar, é só isso. Mas o fato real é que pessoas igual a você que vêm aqui pra falar a realidade, aí sim, por ego, eu acredito que tem gente lá em cima que não quer você. Talvez por ego, não por interesse financeiro. Por ego de pensar assim, eu tenho mais grana que o resto, que é nada mais diferente. Porque você não entrega nada que esses caras já não tenham. É isso, mais ou menos. Existem pessoas que a gente denomina de cantilionários, que são os beneficiários desse esquema desonesto, de diluição. O Estado hoje, ele não precisa arrecadar. A maioria dos Estados, eles conseguem mais riqueza imprimindo moeda do que arrecadando, não é isso? É possível. O déficit, o que os Estados Unidos gastam mais do que arrecada, é de um trilhão de dólares a cada 100 dias, nos últimos 300 dias. É tipo o PIB, eles gastam o PIB do Brasil inteiro de riqueza mais do que arrecada a cada 100 dias. Eles estão arrecadando, ou seja, eles não precisam mais arrecadar. É imprimir moeda, não é isso? Porque tem gente que aceita aquela merda, não é isso? Mas foi na pandemia agora que eles imprimiam moeda pra caralho. Não, tô falando nos últimos 300 dias, já não teve pandemia. Nos últimos 200 dias já não era mais pandemia, não é isso? Não tem. Teve pandemia nos últimos 200 dias? Não, não, eles falam que o PIB tem que esperar ali, que imprimiu moeda pra caramba ali. É isso, mas eles... Acabou, não tem volta, meu irmão. A cobra não tem ombro não, meu irmão. Deixou entrar a cabecinha. O Estado não diminui, não. Esse é o principal nível do professor Olavo, Jardim das Aflições. Aumentou, meu irmão. Se aumentou o salário do caralho, depois ele vai aceitar que diminua. O imposto de renda foi uma medida temporária, não é isso? Pra guerra, não deixou de tempo de renda? Era temporário. É isso, é só a cabecinha, isso é verdade? IPVA também era temporário, não era IPVA? É, entrou, meu irmão, já era, vai até o fim, não é isso ou não? Tem vários impostos no Brasil, que eram temporários. É, tinha imposto, se virou taxa, tá? Que não podia ser, só mudou o nome depois. É só um pouquinho, é só a cabecinha, não é isso a conversa ou não? Hein? O novo IPVA agora, vai de pouquinho em pouquinho, daqui 10 anos em fixa e tal. Vamos aumentar mais de pouco. Vai ter limite de gastos agora? Eles vão arrecadar mais do que já mais arrecadaram. Na verdade, eles, cobrando mais impostos, arrecadaram menos esse ano. E eu acredito que isso vai continuar acontecendo. Curva de lá, Fé, não é isso? Isso. Já passaram do limite onde ia aumentar a líquota, vai arrecadar mais. Agora, eles não se importam com isso. O Estado bota tributos absurdos exatamente para evitar o enriquecimento de escravos. O governo precisa que seu filho seja independente, rico e inteligente, ou quer que seu filho, que o escravo lá, seja burro, dependente e pobre? Burro e dependente. Os tributos não é para arrecadar o Estado. Os tributos é para manter seu filho, você e sua família destruídos, não é isso? E se você permitir, você vai continuar destruído. A maioria das pessoas, Aristóteles e Platão demonstravam isso 400 anos antes de Jesus pisar a terra, não é isso? A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Você está recebendo essa mensagem, você pode escolher agora. Se você quer ser soberano, você vai lá e aprende como é que faz autocustódio de Bitcoin. Se você quiser confiar no político, você mantém sua poupança literal e física na mão lá do governo. Ação, você financia o governo? Tesouro Direto, você financia o governo? CDB, você financia o governo? Se você não concorda com esse governo, se você não quer financiar aborto, se você não quer financiar castração de criança, se você não quer financiar cota racista, o que você pode fazer? Parar de dar seu dinheiro para esse negócio, não é isso? Você é comparsa. Se você tem ações, se você tem imóveis, se você tem um carro como investimento, você está dando dinheiro voluntariamente para um governo, você considera uma ditadura assassina e satânica, você não está colaborando com a ditadura assassina e satânica? Sim. Hein? Lembra lá do Tropa de Elite, seu lugar é com travesti, como é? Com clínica de aborto, não é isso? Você lembra dessa cena? Uhum. Seu lugar é com puta, não é isso? Seu lugar é com cafetão, é com clínica de aborto, 09, não é isso? Aí você quer ser o 09, pronto, continua investindo no sistema bancário aí, não é isso? Cara, mas... O quê? E aí, o que eu faço? Eu vendo meu carro, vendo minha casa? Eu vendi, eu vendi, não tenho imóvel, não tenho mais porra nenhuma. Você pode ter uma casa como consumo, como investimento, não, é diferente. Quando você compra comida, quando você compra comida e paga imposto comprando comida, não é voluntário, não é isso? Você precisa de fazer isso. Qual a diferença de estupro e um sexo legal? A vontade. Houve concordância ou não, não é isso? Qual a diferença de uma transação voluntária que todo mundo sai mais rico e roubo? A vontade, não é isso? A concordância, não é isso? A diferença entre um pagamento de imposto voluntário e involuntário é se você podia ou não evitar aquele fato gerador. Nós precisamos comer, só que você não precisa ter cinco casas, não é isso? Você não precisa ter três carros, você não precisa ter um carro de 200, 300 mil reais. Você precisa ter ações? Você precisa ter tesouro direto? Você não tem outra maneira de consolidar a renda? Hoje em dia, você entra em qualquer plataforma dessas aí, você consegue fazer hoje 16, 17% fixo em dólar. É melhor você botar tesouro direto em CDB ou 16, 17% fixo em dólar no cash and carry? Aí eu dizer, em dólar é muito melhor. Porra, mas é isso, mas é isso, você tem que estudar. Não é isso? Qualquer setor, qualquer coisa do mundo que você se meter sem estudar, você vai se lascar. A coisa mais valiosa que o Bitcoin é a educação real, não é isso? A educação real é investimento, o Bitcoin é poupança, não é isso? É por isso que a gente vende o curso. Inclusive, não quer o curso? Tem tutoriais, inclusive, melhores do que o nosso. De graça aí, bitcoinheiros. Não tem uma porrada de site aí que tem de graça? Tem os tutoriais do nosso curso de graça na internet, não é isso? Agora, o cara que paga 300 conto no curso é um cara que quer network, quer conhecer a galera da região, é um cara que quer suporte, que fica com o cão na mão na hora de fazer o negócio, quer alguém que vai lá e dá assistência a ele, não é isso? Por que? O cara que vai investir, não estudou, não estudou, mesmo que estudou. Quando você estuda e você vai para a prática, é outra realidade. O estudo é uma parte do processo. É isso, a educação real demanda... Uma das poucas frases que o cara matou a pau do Engels, que uma grama de teoria muitas vezes vale mais que uma tonelada... Uma grama de prática vale muitas vezes mais que uma tonelada de teoria, não é isso? Só tem uma forma de aprender a nadar, não é isso? É caindo na água. Sim. Você pode ver, estudar natação, não tem pão, mas sem experiência, não é? É isso, por isso que o curso tem tutoriais práticos. Abra, instala essa carteira. Instala o Wallet of Satoshi. Vocês vão botar a pergunta de Wallet of Satoshi aqui? Já está aí. Pois é, se você quiser mandar em valor mínimo é 10 conto, 20 conto, como é o negócio... Ah, manda aí, manda aí, que não é que é testar o aplicativo. É, só que é o seguinte, é... A gente vai te perguntar, está aí o QR Code aí, não está, Pedrão? É isso. Está o QR Code aí. É isso, vocês já passaram por uma fase... É isso, lá no curso tem diversos tutoriais. Tem o como é que faz isso, como é que faz aquilo, não é isso ou não? Como é que abre conta, como é que você saca, como é que você faz uma paper... E aí você vai avançar até quanto... Tem diversas técnicas que você vai escolher qual delas você sente a vontade de fazer. Você não precisa ir até o final do tutorial. Se você só aprender a fazer uma paper num computador offline e não assinar, mas só importar private de vários endereços segregados na hora que você for usar, você só vai vulnerabilizar uma fração do seu dinheiro por uma fração de minutos, não é isso? Acabou. Você já vai estar muito mais seguro do que usando uma LED, uma treza, uma porra dessa. Você está confiando integralmente o seu patrimônio de empresa, não é isso? Cara, mas me conta aqui. Então você não tem casa? Não. Não tem imóveis? Você alugou uma residência? Você também não tem casa? É. É verdade, pô. Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho. Você tem direito sobre uma casa, você está pagando... Está no meu nome lá, eu posso vender, posso comprar, mas eu tenho que pagar. Você pode vender e comprar enquanto você pagar um dinheiro determinado por alguém que não é você. O nome disso, de você ter direito a estar em uma casa, você pagando um valor mensal ou anual que você não determinou, é aluguel, não é isso? É. Você tem direito de locatário sobre uma casa, não é isso? Uhum. Não paga essa porra aí pra você ver o que acontece, não é isso? Tchau. Tchau.